Fala galera! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês técnicas de esboço. Isso mesmo, técnicas diferentes de você realizar o esboço do seu desenho. O esboço, sendo essa questão tão discutida e tão relativamente difícil de se fazer, muita gente não tem o conhecimento de que é preciso você fazer um esboço antes de você fazer a sua arte final. Não tem condições de você ter um desenho perfeito sem você fazer pelo menos um esboço daquilo que você quer desenhar. Por esse motivo eu vou trazer para vocês algumas técnicas, algumas que eu uso e algumas que eu não sou de acordo com a sua utilização. Bom, depois eu explico o porquê. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre o método do esquadrejamento. É um método bastante utilizado e bastante conhecido, porém não é o método que eu uso. No vídeo seguinte eu vou mostrar para vocês a técnica que você divide a sua imagem em um asterisco. Eu estou com um exemplo aqui nessa folha do que seria isso. Você vai dividir realmente a sua folha que você vai desenhar em um asterisco e a sua imagem também você faz o mesmo asterisco e a partir daí você monta o seu esboço. Essa é a técnica que eu utilizo. Mas só vai vir no vídeo seguinte. Nesse vídeo eu vou falar basicamente da técnica do esquadrejamento. Além dessas duas técnicas eu vou citar para vocês algumas técnicas que também são utilizadas para fazer esboço. Como por exemplo a mesa de luz, o decalque e a medida de proporções que é utilizada muito com o lápis. Você mede a imagem com o lápis e a partir daí você vai montando na sua folha por essas proporções que você tira com o próprio lápis. Deixando de enrolação, vamos partir então para a técnica do esquadrejamento. Primeiro eu vou dar uma visão geral para vocês do que seria a técnica. E a partir dessa visão eu vou montar aqui um esboço e vocês vão observar na prática como é que é feito a utilização do método do esquadrejamento. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma imagem. Vou dar um zoom aqui para vocês. Essa imagem está dividida em vários quadrados. Essa imagem a princípio não significa nada. São apenas vários quadrados enumerados com algumas manchas pretas e brancas e estão embaralhados. O que eu quero mostrar aqui é que na técnica de esquadrejamento você não precisa ter uma noção geral, uma noção como um todo da sua imagem para você poder desenhar. Porque você reproduzindo a mesma quantidade de quadrados que tem nessa imagem na sua folha, você vai conseguir desenhar o que tem em cada quadrado e você vai conseguir montar essa imagem toda embaralhada. E isso é um ponto negativo da técnica, porque reprime a sua visão apenas a pequenas partes. Quando você faz muitos desenhos utilizando essa técnica, a sua visão de proporção fica um pouco restrita, porque você se reprime apenas a desenhar nesses pequenos quadrados que você faz. Mas ela consiste nisso, você pegar uma imagem, retalhar em quadrados, passar os mesmos quadrados para a folha e montar o seu esboço. Essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, ela vai estar disponível na descrição, onde vocês podem pegá-la e reproduzir o mesmo tanto de quadrados na sua folha e a partir daí você montar o quadrado 1 no lugar dele, o quadrado 2 no lugar dele e assim sucessivamente. Apenas desenhar de acordo com a numeração, não de acordo com como está a imagem. Vocês vão observar que vocês vão montar uma imagem, mas a princípio você nem sabe o que essa imagem é, beleza? Bom, tendo essa visão geral do que seria essa técnica de espadrejamento, vamos partir então para uma imagem de interesse. Suponho, supomos que você queira desenhar essa imagem, você tem que fazer o esboço dela e você vai utilizar a técnica do espadrejamento. Como você faria? Bom, você tem que dividir essa imagem em quadrados, mas como seria essa divisão? Por exemplo, você tem que observar a riqueza de detalhes da sua imagem. Por quê? Por exemplo, essa imagem, ela não tem tantos detalhes em relação ao esboço. Você vai fazer um esboço, você vai ver essa iluminação aqui, esse sombreamento, esse sombreamento e traços mesmos que vocês vão ter. Da boca, do nariz e aqui do olho, né? São traços simples. Então não necessita você, por exemplo, dividir em 10 quadrados e uns 9 quadrados aqui. Não teria sentido tanto quadrado para uma imagem que não tem tantos detalhes. Então essa é a sacada da técnica do esquadrejamento. Você observar o detalhamento que tem a sua imagem para assim você traçar a quantidade de quadrados. Por exemplo, essa imagem é simples. Já essa imagem aqui é uma imagem mais complexa. Tem muito mais detalhes. Tem a mão, tem aqui o nariz, tem o olho, tem cabelo, tem uma iluminação muito foda. Então, nessa imagem você utilizaria bem mais quadrados do que nessa imagem aqui. Hoje eu vou fazer para vocês essa imagem. Bom, vamos pegar essa imagem aqui e vamos dividi-la assim em 5 quadrados e aqui em 3. Vamos marcar com a régua. Aqui em 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12 e o último quadrado. 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. E aqui, nesse lado aqui, a gente vai dividir, como ela tem aproximadamente 8 centímetros, em torno de 2,5 cada quadrado. No caso, 2,5 vai chegar até mais ou menos 8 aqui. Vai ficar com 2,5, 1, 2,5, 5 e o que sobra é o último quadrado. Então, você vai fazer como? Opa, marquei aqui fora. Marquei aqui. Para traçar os quadrados, é bom, eu conselho vocês a utilizarem um esquadro. Porque ele permite com que você faça essas linhas retas e realmente elas sejam retas, elas não sejam inclinadas. Porque se você for traçar com a régua, você pode colocar aqui e achar que você está traçando isso aqui. Está reto realmente, mas na verdade está um pouco inclinado e você não percebe. Então, eu conselho, se você for utilizar a régua, você demarca aqui do outro lado o mesmo tamanho dos triângulos ou dos quadrados, das divisões. E a partir daí, você conectando os dois pontos, você consegue ter essa reta realmente certinha, né? Bom, mas utilizando aqui o esquadro, vou traçar a primeira. Então, eu vou dar uma adiantada aí no vídeo enquanto eu estou traçando, para não ficar muito parado. Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, com a sua imagem já esquadrejada, vocês podem ver, agora é só você passar essa mesma proporção de quadrados para o papel onde você vai desenhar. Aqui, para não haver nenhum erro em relação ao tamanho dos quadrados, uma forma com que eu utilizo, é você pegar a sua imagem esquadrejada e demarcar aonde inicia cada quadrado na beirada da sua folha de desenho, né? Do seu papel, da seguinte forma, vou fazer aqui para vocês observarem e vocês fazerem aí também. Aqui tem um quadrado, eu marco. Aqui tem outro quadrado. Sempre com muito cuidado para, nesse momento, a sua folha onde está a imagem, sua foto, não correr do papel, porque aí você acaba tendo um problema, né? Porque ela vai ficar fora de proporção. Então, segurando bem a imagem, vocês veem, e vai traçando aqui. Embaixo também, da mesma forma, aqui, quase terminando. Lembrando que é para passar em todos os pontos da tela, na quina e na quina da imagem. Beleza, então eu tenho toda essa demarcação feita no meu papel. Agora eu posso retirar a imagem de referência, vou botar ela por aqui. E vocês observam que todos os pontos estão marcados. Aí agora é só vir com a régua ou o esquadro, vai depender aí da preferência de cada um. Vou utilizar agora aqui a régua. E traçar ligando cada ponto, né? Aí, nesse momento aqui, eu vou adiantar o vídeo, para que daqui a pouco eu volto. Bom, gente, voltando aí, nós agora temos o papel esquadrejado e a nossa foto também está esquadrejada. A partir desse momento, vou puxar aqui um pouco a imagem, já é possível iniciar o esboço. Então, eu vou manter aqui de um lado a minha imagem de referência e logo abaixo vai ser o desenho que eu vou fazer. No esboço, é legal você também fazer até a demarcação das sombras. Não só os traços, mas como também das sombras que existem no desenho. Por exemplo, no primeiro quadrado, vocês observam que tem uma passagem aqui do escuro para o mais claro. Essa passagem, você pode demarcar, que é mais ou menos por essa linha. Então, você vem aqui no quadrado correspondente, mais ou menos nessa altura aqui, e traça uma linha, sempre lembrando de traçar bem levemente. Nada brusco, nada muito apertando o papel. Tente fazer uma coisa suave. Partindo para o outro quadrado, você vem e observa que você tem uma forma aqui, parecendo de um retângulo. Então, isso, vocês podem tomar como uma dica. Vocês verem cada quadrado como se fossem partes geométricas. Pedaços geométricos que vão compor seu desenho como um todo. A partir do momento que você começa a observar sua imagem assim, você acaba tendo um desenvolvimento até melhor. Por exemplo, aqui eu sei que tem o formato de um retângulo. Então, eu vou tentar reproduzir mantendo essa proporção como se fosse um retângulo. E a partir com que eu for desenvolver minha arte final, eu vou dando a forma como ela realmente é aqui na imagem. Subindo agora aqui, você observa que tem como se fosse um triângulo aqui. Então, tenta reproduzir da mesma forma. É uma sombra, não tem nenhuma imagem formada, mas você pode sim riscar, porque você vai demarcar. Então, aqui eu demarquei, para depois eu vir com um laço mais escuro e saber que aqui é uma região que é mais escura. Bom, feito isso, eu posso já puxar essa parte aqui do nariz, que é uma parte bem mais escura, que vem mais ou menos até aqui. Vocês observam também que essa região clara aqui forma tipo uma onda. aí vocês vêm e comparam com a sua, para ver se ela realmente está parecida. Então, traçou. Agora aqui. Tem essa sombra aqui em branco, então você vem aqui e marca também. Que ela inicia mais ou menos aqui, e vai quase chegando no outro quadrado. Então, está aí, está feita a sombra. É a luz. Descendo aqui um pouco nessa linha, você observa que passa uma... a região da narina, a parte mais escura, né? A parte de dentro. E... ela é mais um pouco aqui abaixo, e vem até aqui mais ou menos. Então, você vem, ó... suavemente, sempre observando a imagem que você tem. para você manter a proporção o melhor possível. O esboço é uma parte muito importante do seu desenho. Por quê? Porque é ele que vai, digamos assim, determinar se o seu desenho está... está parecido com a foto que você está tentando desenhar. Se o seu esboço não sai legal, por mais que a sua arte final seja bem feita, por mais que você tenha um sombreamento show de bola mesmo, o seu desenho não vai ter... se tivesse feito um esboço que realmente se parece. Porque aí você vai ter uma imagem que não se parece, porém, você vai estar assombrando até legal, mas, mesmo assim, não vai ser satisfatório. Bom, aqui eu estou partindo para essa região do nariz. Vocês podem observar que eu sempre faço traços leves. Bom, deve estar um pouco ruim de enxergar. Eu vou dar um zoom aqui, não vai ter como. Porque, como eu estou fazendo aí para vocês observarem, pode ficar um pouco ruim de enxergar. Bom, eu vou fazer um pouco uns traços mais escuros, porque eu vou olhar agora aqui na câmera e parece que eu não estou riscando nada, porque a iluminação aqui está foda. Vocês aí têm que fazer um traço leve, não pode fazer um traço escuro. só estou fazendo um traço escuro aqui para vocês enxergarem. Beleza? Bom, fez aqui o nariz, aí você vai partir para o próximo, que ele é um pouco aqui intercalado com o outro. essa região aqui, novamente, tentando buscar uma referência na sua imagem. Essa região tem como se fosse uma onda, se você observa. E aí você tenta buscar essa mesma divisão na sua imagem. Beleza? Aí é o que você fez. você vai agora traçar essa região escura aqui. Bom, o que acontece? Vocês, quando estiverem desenhando, uma outra dica, tenta, quando for esboço, no caso, tenta buscar sempre uma referência em outras linhas. Como assim? Você vai desenhar essa linha aqui. Essa linha, ela é um pouco inclinada, mas se você desenha ela solta, sem olhar para nenhuma outra linha do seu desenho, você pode se atrapalhar e colocar essa linha em um ângulo diferente. Então, nesse ponto, vocês, por exemplo, olha essa linha e olha essa linha. Você sabe que essa linha é reta. Então, essa linha em relação a essa, tem que estar um pouco inclinada. Ela não é reta, ela não é muito inclinada, mas ela também tem um ângulo aqui para baixo. Então, tenta fazer da mesma forma. tentar manter a mesma proporção. É um pouco complicado, mas com a prática vocês pegam isso fácil. Bom, subindo aqui, tem essa parte escura aqui. e que desce aqui para o próximo. Bom, eu vou dar uma adiantada agora no vídeo e aí eu já volto com um esboço pronto para vocês. Beleza? Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. bom, gente, o esboço está pronto. Depois daqui a gente parte para a finalização, que é toda a parte de sombreamento, luz, volume. E como eu não expliquei até aqui, até esse momento, eu vou adiantar o vídeo, eu vou completar o desenho, só que agora o vídeo vai ficar adiantado. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo para o canal Marombarty que hoje falamos sobre técnicas de esboço, no caso, esquadrejamento. Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixe seu like que ajuda o canal a crescer. E curtam aí o fim do desenho. E até a próxima. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.